Música Oferecimento JEA Indústria Metalúrgica Paulino Auditoria Contabilidade e Acessoria Empresarial AWS Móveis Milênio Indústria Metalúrgica E Elite Distribuidora Música Música Primeiro meus cumprimentos, cumprimento a diretoria do Aramaçã Realmente é uma coisa importantíssima Quer dizer, não só o futebol disputado Mas fazer com que essa criançada tenha objetivo dentro do próprio esporte Que venha aqui, que não tenha pensamento ruim Fora daqui da vida normal Isso motiva o garoto Isso dá oportunidade para amanhã A gente conseguir tirar um jogador, dois jogadores ou até mais Para um clube brasileiro Isso dá motivação, dá expectativa, dá esperança para o garoto O garoto, hoje em dia, é necessário que tenha esse tipo de esperança, de motivação Principalmente dentro do próprio esporte Música 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 Esse é um momento muito especial para o Clube Atlético Aramaçã Onde se inicia o 44º Campeonato Dente de Leite de Futebol do Clube Dia desses, o presidente da Portuguesa de Esportes me perguntou Qual era a receita de sucesso do Aramaçã Onde eles têm 3.500 sócios pagantes E o Aramaçã, 8.000 sócios pagantes Uma diferença enorme Um grande clube de São Paulo para um grande clube aqui do ABC Eu disse que a receita era um investimento na criança Um investimento num campeonato regular Que durasse o ano todo Que tivesse uma organização de Copa do Mundo Essa é a receita do Aramaçã Hoje começa O maior campeonato de futebol de criança do mundo Música 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 Juro que participei do Futebol Menor 2014 No seu 44º Campeonato Dente de Leite E 7º Campeonato de Futebol Júnior Do Clube Atlético Aramaçã Com o competidor leal Respeitador do seu regulamento E dos meus adversários Para a honra do esporte e a glória do Brasil Música Hoje em 2014 nós estamos fazendo um novo trabalho Com um novo tema Que é como cuidar das crianças aqui dentro do clube Nas reuniões que nós tivemos durante esse ano Final do ano passado Eles vamos fazer um trato diferenciado com as crianças Os filhos, vamos falar filhos, tá? E seus pais Para eles entenderem alguma coisa E trazer um pouco da experiência que nós tivemos durante esse ano Para transformar, no mínimo, tá? Crianças no bem E isso a gente já sabe que eles trazem de casa A gente só vai reforçar E dizer que esse mundo Ele pode ser cruel Mas ele pode ser maravilhoso Se for conduzido por pessoas de bolo Música Mais um ano Com certeza a gente está ajudando aí Da Miuce que faz um trabalho magnífico Sem a ajuda dele E ia ser impossível realizar isso daqui E mais todos os coordenadores Que ajudam a gente também Que são decisivos para o campeonato ter sucesso Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É, mais ou menos. É porque eu ainda não sabia no começo do ano o que eu queria ter, daí eu resolvi ser goleiro. Fomos aqui com o Arthur, jogador da equipe do Nobles. Vai começar o campeonato, o que você espera no campeonato, essa disputa? Todo mundo jogar, ficar bem, fazer as coisas. Você joga de que posição? Protege no gol, para não fazer gol. Vai começar mais um campeonato, o que você está esperando? Está esperando o título, como é que está? Estou esperando começar o jogo para eu fazer gol. Já fez amizade com o pessoal do time novo, como é que está esse começo de campeonato? Legal. Conhecendo o time novo agora, como é que está? É, está bem legal, eu espero ganhar, vier aqui para me divertir, mas se ganhar é melhor, né? Estou aqui com a Rosana, que é mãe do Lucas. A gente conversou com os meninos na expectativa deles para o campeonato. Como é que é a mãe acompanhar o filho jogando o campeonato? Ah, o coração vai pela boca, né? Gosto muito, fico muito feliz. O pessoal descobriu que realmente tem que investir em criança. Eu costumo dizer, o dia que o dente de leite acabar, o pé na bola acaba, o clube acaba. O aramaçã, dentro do seu leque de modalidades, o futebol é o mais importante. E o dente de leite é o combustível que move toda essa grade de esportes do clube.